Hoje é 18 de 5 de 2023, estou com a Evandão de Itapipoca Bom dia a todos, a minha fala hoje é falar de asfalto Aqui em Itapipoca, aqui no Ceará, nós temos uma usina de asfalto Uma das maiores do estado do Ceará E o nosso asfalto aqui está vindo lá de Sobral Está sendo comprado da usina de Sobral Sendo que nós temos a nossa usina de asfalto aqui em Itapipoca E o asfalto sendo fabricado aqui saia bem mais barato Porque o frete é muito caro de Sobral para cá Sem contar que a usina aqui é nossa, é própria Foi comprada com recurso próprio do município Então essa é a minha fala de hoje E eu acho isso um absurdo Nós com a usina de asfalto aqui em Itapipoca, no Ceará E o nosso asfalto vindo lá de outro município Tão longe como é Sobral Bom dia a todos, quem fala aqui é o Evandão de Itapipoca É, show, bom